Fala pessoal, tudo bem? Thiago Lima aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês na prática o exercício com o Amazfit GTS e aproveitar e fazer o comparativo também com o Amazfit Pace, para que vocês possam ver qual a diferença entre eles, se o GTS realmente dá para fazer esporte com eles, beleza? Então eu vou dar uma olhadinha na precisão, ver se está dando certo, batimento cardíaco também, para ver se é preciso e também a quilometragem, para ver se ele é um relógio bom de se usar para exercício, beleza? Então vamos ao que interessa, vamos correr aqui com ele, deixa eu abrir aqui o exercício de corrida ao ar livre, beleza? Ele vai encontrar o GPS, aqui o Pace já encontrou, o meu batimento cardíaco no Pace está em 111, tá? E aí se vocês olharem aqui, ó, na claridade, tá? Na luz do dia, dá para ver que o GTS tem um brilho muito bom, tá? Está procurando aqui o GPS e aí o Pace já encontrou, encontrou também o GTS, então vamos ao que interessa, vou dar um gol aqui no Pace, vou dar um gol aqui no GTS, beleza? E dar um gol aqui no Pace, beleza? Começou? Deixa eu esperar ele restartar aí, vamos lá! Aproveita você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí pessoal, deixa seu like aí no vídeo, compartilha com os amigos também, para não perder nenhuma novidade. Você sabe que aqui no canal a gente tem sempre conteúdo exclusivo, tá? Então aproveita e já se inscreve! É um review diferenciado, você não encontra no YouTube vídeos mostrando na prática como usar esse relógio. Então já se inscreve aí pessoal! O batimento ficaria quando o GTS está em 168 e no Pace está em 166. O Pace, que é o meu ritmo, está em 166. o nome é Speed Pace, e no GTS está em 5, baixou para 4,25, não sei se está correto, no final a gente compara, baixou o ritmo aqui, opa agora, 6,28, já é um Pace correto, eu não estaria fazendo um ritmo de 4,25 não, behare do que fronteira, que é seu ruído é Qt, do que fronteira? Esta é uma grande chamada de 놓untos de 4,25, para 6,50, não que $47,50, no . Vamos acelerar que eu vou lá até o porto, e aí no porto a gente volta, beleza? Dá para tirar uma amostragem desse vídeo e saber a precisão, olha, ritmo de 6.19 agora, 6.17, distância 860 metros, no peixe também a mesma coisa, 860 metros com um peixe de 6.22. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.